Olha Silvia, as imagens que a gente vê aí, né, são de um ex-companheiro que viveu por sete anos com essa mulher, né, eles tiveram filhos juntos e aí desde o comecinho do ano ela já sofria agressões anteriormente, ela conseguiu uma medida protetiva, só que ele não cumpria, né, e segundo ela apontou pra polícia, essa não foi a primeira vez, pode ter sido a mais grave, a mais violenta, né, a que acabou sendo testemunhada, registrada por imagens e aconteceu ontem. Então foi muito rápida a ação da polícia, eu já estou aqui ao lado da delegada, doutora Paula Meotti, boa noite delegada, então foi uma ação muito rápida porque além dessas imagens, né, que materializam todo esse crime, essa agressão, a polícia também tinha todas as informações sobre ele, né? Com certeza, tinha muitos elementos realmente de informação que nos davam a certeza de autoria, de como as circunstâncias, de como ocorreram os fatos e também é claro porque foi um caso que nós tivemos a colaboração intensa do Ministério Público e do Poder Judiciário, então realmente foi uma ação que foi possibilitado uma ação bastante rápida por parte daqui da Polícia Civil. Onde ele estava? Onde a polícia encontrou o Diego? Ele estava na residência de um familiar aqui mesmo na cidade de Goiânia, né, estava escondido e a polícia foi atrás, a gente, antes mesmo de sair o mandado, a gente já estava fazendo alguns levantamentos, Então, assim que foi definida essa decisão judicial por parte da magistrada do Terceiro Juizado de Violência Doméstica Familiar, a gente já conseguiu realmente efetuar o cumprimento dessa prisão com questão de cerca de uma hora, uma hora e meia. O que ele fala a respeito dessas agressões? De maneira informal, ele nos antecipou que ele estava motivado por ciúmes, porque não aceitando o fim do relacionamento, sabendo que a ex-companheira, ela já estava mantendo um outro relacionamento amoroso, ele teria ficado enciumado de toda essa situação e não aceitando, ele descobriu a residência onde esse atual companheiro dela, na verdade o sogro dela residia, e ele foi em direção a ela e realmente a agrediu, conforme as imagens mostram, e ele confirma que ele, na verdade, ele joga o caminhão, mas a intenção dele, segundo a sua fala, não era atingir a ex-companheira, mas sim o atual pessoa com quem ela mantém um relacionamento amoroso. Agora, pela violência que a gente vê nessas imagens, foi uma sorte ele não ter atingido ela, e hoje como é que a polícia pretende tipificar isso aí? Apenas lesões corporais, tentativa de homicídio, como é que deve ficar? A gente percebe pela gravidade das ameaças, o quanto que foi grave e intenso essas agressões, é importante ressaltar que esse investigado, ele já tinha passagens por posse ilegal de arma de fogo, por tráfico de drogas, também por receptação, por violência doméstica e familiar, foi o primeiro registro de descumprimento de medida protetiva, mas ele já tinha passagem relativas à aplicação da lei Maria da Penha, Então, assim, nesse caso em comento, a primeira DEAN registrou, fez as diligências iniciais, como descumprimento de medida protetiva, lesão corporal e ameaça, contudo, a conclusão das investigações ficará a cargo da segunda DEAN, que é a delegacia responsável pela área onde aconteceu o fato. Agora, é claro, né, doutora, ele já está aqui na presença de advogados, é um direito que ele tem, ele vai alegar que só queria dar um susto e tudo, mas ele queria era matar, né, com o tamanho de violência com que ele partiu para cima dela, né? A gente percebe que o momento, realmente, de atuação dele, ele estava em estado alterado, e a partir do momento que você joga um caminhão contra uma pessoa, a gente, realmente, restam poucas dúvidas que a sua intenção seja de ceifar a vida dessa pessoa, então, pelas agravidades, né, a gente acaba concluindo muito isso. Agora, tem uma outra agravante, né, existe essa agressão de ontem, e o descumprimento da medida protetiva, isso já dá direito a uma prisão preventiva? Exatamente, é importante a gente ressaltar, para que as outras pessoas saibam, principalmente agressores, que o descumprimento de medida protetiva, ele caracteriza um novo crime, e é passível de ser decretada a prisão preventiva, como na grande maioria dos casos o é, então, a gente tem, realmente, tido uma atuação, tanto do Ministério Público, quanto do Poder Judiciário, nesse sentido, desde que esses casos de descumprimento acabam culminando com o decreto de prisão preventiva desses agressores. Então, a gente sempre ressalta isso, que a medida protetiva é muito séria, e caso ela seja descumprida, ela caracteriza um novo crime, e vai dar aso, muitas vezes, no decreto de prisão preventiva desse agressor. E esse trabalho rápido da polícia é importante até para as vítimas, né, retomarem essa credibilidade nessas medidas. Muitas, às vezes, falam, poxa, mas e quantas tem a medida e o homem não cumpre, né? Exatamente, a gente sempre tenta pautar nosso trabalho pela maior celeridade possível, para que, justamente, isso seja um incentivo às outras mulheres, às vítimas, para que não se calem, não se submetam a situações de violência reiterada, para que elas entendam que, realmente, a atuação policial, nesses casos, ela é bastante intensa, bastante dura e muito séria. Silvia, você tem alguma pergunta aqui para a delegada? Quero saber onde esse vagabundo está preso, ele está aí ainda, desceu, foi feito o que com ele? Ele ainda está aqui, né, a gente fez o registro da chegada dele um pouquinho antes das 6 horas da tarde. Ele segue para onde, doutora? Ele vai ter direito a uma audiência de custódia? Não? Ele segue para o presídio? Inicialmente, né, vai ser comunicado à prisão, a magistrada vai verificar se é o caso que ela deseja, que ele seja apresentado. Inicialmente, não, até pelo período que nós vivemos de pandemia, mas vai ficar a cargo, claro, do Poder Judiciário essa decisão. E, em seguida, ele desce para a agência prisional. Dificilmente, então, pelo menos nesse primeiro momento, ele continua respondendo em liberdade, né? Pode falar, Silvia. Uma coisa importantíssima. A gente estava debatendo aqui sobre o cara que estava dirigindo o caminhão. Porque o cara, a pessoa que está dirigindo o caminhão, a sensação que a gente tem, porque tinha alguém com ele no veículo, que foi totalmente inerte, ou seja, não fez porcaria nenhuma para tentar salvar essa mulher. E eu, se eu vejo uma pessoa sendo agredida e tenho a omissão de socorro, eu posso responder também criminalmente por isso. Acontece isso no trânsito, quando você percebe alguma coisa no ajudo de uma pessoa? Como é que funciona isso, Mônica? Olha, a Silvia está questionando, havia uma segunda pessoa com ele dentro do caminhão? Essa pessoa vendo aquela agressão e não tendo feito nada para impedir, ela também pode ser punida de alguma forma? Deve ser punida de alguma forma? Esses detalhes ainda precisam de uma investigação maior para a gente poder realmente, de fato, afirmar que aquela pessoa poderia ser punida ou não. Então, isso vai depender conforme o caminhar das investigações e as diligências posteriores que serão realizadas, para que a gente possa entender o que de fato, como que foram as circunstâncias e o desdobramento desses fatos. Saber se essa pessoa realmente tinha o conhecimento da intenção dele ou se, de repente... Sim, claro, porque ele pode ser um partícipe, um coautor, então é preciso realmente uma investigação um pouco mais apurada sobre os fatos, porque, claro, pode ser, sim, caracterizado um concurso de agentes. Então, no momento, ainda não há elementos suficientes para que isso possa ser estabelecido.